...unidade capitalista. Isto também, de alguma forma, é razoavelmente consensual. Mas eu acho que há um terceiro elemento que está imutido nisso, mas é que precisa ficar bem claro, porque eu acho que ele não ficou, eu acho que o fato de não ter sido explicitado teve consequências sérias. Que é o fato seguinte, de que já o Marx coloca, desde as bozas críticas ao artigo Reira Pruscia e a Reforma Social, Marx diz, olha, a revolução, todas as revoluções até agora foram revoluções sociais com alma política. Fizeram uma transformação nas relações de cruzão, mas reproduziram as classes sociais, a dominação e a exploração do ônibus. A revolução proletária tem que ser uma revolução política com alma social. tem que, em síntese, derrubar o poder político da burguesia, quebrar o poder político da burguesia, quebrar o Estado, no sentido amplo do termo, e instaurar uma outra forma de sociabilidade a partir da matriz fundante do ser social, que é o trabalho. Outras relações de produção, outra forma de trabalho. Ele dá o nome a esta forma de trabalho. Trabalho associado. Ou, associação livre dos trabalhadores livres. Esta afirmação dele volta muito claramente na Guerra Civil, quando ele analisa a Comuna de Paris, na Guerra Civil na França, ele diz claramente, a Comuna é a forma política que vai permitir uma transformação econômica na base material da sociedade. Portanto, a Comuna não é o socialismo, a Comuna é apenas a forma política que a classe trabalhadora encontrou para permitir que a alma social do socialismo emergisse. Em 1948, no Manifesto Comunista, Marx e Engels pensavam que o capitalismo tinha chegado já a um estágio de máximo desenvolvimento, que seria possível, a partir daí, já fazer uma virada em direção ao socialismo. Por isso, eu penso que lá eles dizem que a primeira tarefa da classe trabalhadora é a instauração, ela se tornar a classe dominante. E que, através destes... Tomando o capital, tomando posse, propriedade das forças produtivas, mas eles botem uma vírgula que, a meu ver, é muito importante. A classe, através do Estado, vírgula, a classe trabalhadora organizada. E é interessante, como depois Lenin vai recuperar o que Marx e Engels dizem a respeito do Estado, e voltam a esta vez uma questão que Lenin sinaliza muito claramente. Olha, recupera Engels, Engels já disse que este Estado proletário, a gente já não deveria nem mais chamar de Estado, porque não é um Estado propriamente dito, não é um Estado no sentido literal do termo, isso são termos do Lenin. A gente deveria chamar de Comuna. Gemeinde, Gemeinde Wesen, Gemeinde Wesen, no termo alemão, ele cita isso, e Comune, a Comuna, ou seja, aquela associação dos produtores livres que encontram uma forma política adequada para reprimir quem quer colocar de volta a propriedade privada, mas é já a expressão de um momento de transição em que o trabalho associado começa a estar presente. Bom, me parece que essa é uma questão fundamental para Marx, e esses três elementos, o trabalho com fundamento ontológico, a classe trabalhadora, a classe proletária, como fundamento político, o carro-chefe da Revolução, e o trabalho associado no processo revolucionário, o trabalho associado à alma social, tendo que se fazer presente desde o primeiro momento, mesmo que seja de maneira, obviamente, inicial, de maneira que leve tempo, tudo bem, mas tem que ter a possibilidade de estar presente. Bem, os caminhos da história foram o que foram. A Revolução Soviética foi realizada, todo mundo conhece o processo, mais ou menos, como aconteceu, e, obviamente, sabe que Lenin tinha, claro, no Estado da Revolução, Lenin recupera esse pensamento do Marx a respeito do Estado, mas é um detalhe importante. O foco do Lenin era a problemática política, era a problemática do Estado. E ele fala muito a um passão a respeito da necessidade da socialização, da propriedade se tornar social, da socialização da economia. não, não explicita isso, porque não era o foco dele, da questão. Mas ele deixa isto lá e isto, esta secura da intervenção do Lenin sobre isso vai se manifestar, meu ver, após a Revolução. O processo concreto foi extremamente complexo, a Revolução se viu diante de uma situação, uma espécie de pego sem saída, isolada, etc. Mas, o que aconteceu? Foi que a Revolução Soviética e todas as revoluções de tipo soviético foram realizadas em países muito atrasados. Uma das condições fundamentais para a entrada em cena do trabalho associado está dita lá na ideologia alemã, um autodesenvolvimento das forças produtivas sem o qual toda a merda anterior, na Scheisse, está lá no alemão, vai se repor. Está lá com todas as letras na ideologia alemã. O que acontece é que a alternativa de entrada em cena do trabalho associado na Revolução Soviética em todas as revoluções de tipo soviético não era uma alternativa possível. Na objetividade real, esta alternativa não era uma alternativa possível. Diante disto, o que aconteceu foi exatamente o que aconteceu. Ao longo do processo, o que se instaurou foi uma não habitadura do proletariado, mas uma habitadura sobre o proletariado. Claro, um processo longo, com altos e baixos, etc., mas, simplesmente, não era possível caminhar no sentido de uma revolução de caráter socialista, porque o coração dela não podia entrar em cena. considero que nunca, também por um processo extremamente complexo, em que, em parte, está, digamos, sinalizado nesse livro que foi recente publicado, que é Descaminhos da Esquerda, da centralidade do trabalho à centralidade da política. desde a segunda metade do século XIX, com a entrada em cena da social-democracia alemã, o que aconteceu foi que essa centralidade do trabalho foi sendo perdida e foi sendo instaurada pela via tanto do reformismo quanto dessas tentativas revolucionárias, foi instaurada a centralidade da política, ou seja, foi atribuída ao Estado a tarefa de conduzir o processo de construção do socialismo. Eu penso que isso colide frontalmente com o pensamento do Marx. O Estado é algo que tem que estar em extinção. Esse Estado proletário que se seguiria às revoluções de tipo soviético, às revoluções socialistas, seria essa auto-organização da... ... ... ... ... ... ... Obrigado.